Bom dia galera, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário ou dia, que vocês vão dar uma olhadinha aí nesses vídeos, né? Então, hoje deu um jogo da Espanha, final hoje domingão, vou aqui na praça da cidade, que vai ter um telão, toda a Espanha tá encantada, né? Vamos ver aí, vamos torcer aí pra Espanha ser campeã, né? Bom, eu vim aqui de bobeira contar uma coisa que aconteceu há poucos dias, uma curiosidade que é interessante na análise psicológica dos casais, de repente você toma cuidado antes de pensar em fazer alguma coisa, colocar corno, né? Colocar chifre no seu marido ou na sua mulher, porque é a lei do retorno, um dia vai... Alguém vai descobrir, vai voltar contra você, ou vai acontecer com você, né? Eu, quando vou pra academia, né? Eu vou com a minha esposa, né? A gente vai pra academia e tal, fazer os exercícios físicos lá, só pra não ficar sedentário, né? Aí no trabalho dela, tem uma espanhola de vinte e poucos anos, vinte e seis, trabalha lá. E essa espanha, ela disse, olha, eu faço academia nesse lugar, mas nunca cruzei com vocês, né? Nunca cruzei com você, porque eu não conhecia ela, só minha esposa. Aí um dia, eu cheguei na academia e entrei na academia. Quando eu entrei na academia, a galera fica me olhando, né? Tatuagem na cara, tatuagem na cabeça, tatuagem por todos os lados. E às vezes não é nem porque tá tatuado, é a coragem, né? De tatuar a testa, de tirar a harmonia facial, de mexer em coisas assim que muita gente não quer, né? Às vezes você olha a gente tatuado de todo lado, na cara, na testa, ninguém tatua muito. E me olhou, só que eu olhei ela também, porque, tipo assim, tinha tatuagem também, e era uma pessoa que eu nunca tinha visto lá na academia e eu conheço todo mundo. Só que essa academia é grande, é uma academia americana, cada vez vai pessoas de outro bairro. Normal. Só que essa era a ditacuja amiga justamente da minha esposa, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente coincidiu na sala de estiramento, de alongamento. E aí chegou lá, ela falou, oi, opa, minha esposa, oi. E eu com minha esposa no ginásio, é assim, a gente chega, cada um pro seu lado, fazer seus exercícios físicos, às vezes a gente toma com um olhazinho, às vezes a gente entra numa cumplicidade de olhar, às vezes ela vai lá pegar meu telefone pra pegar alguma coisa, pra passar lá no... no... no coisa pra tirar água, é através de um código pra tirar água, e... ou então me vai pegar alguma chave, ou falar comigo alguma coisa, é bobagem. Mas fora isso, ninguém sabe, às vezes, que a gente é casado, né? Então o que acontece? Acontece que essa espanhola, né, ela passou por mim e me olhou. E quando a gente coincidiu lá na sala de estiramento, eu tava fazendo abdominais e uma envergadura assim, né? Na mesa, emvergadura a mesa, de baixo pra cima, abdominal, com uma roda de 20 quilos no peito. Daí, a minha esposa tava alongando assim, ela tava assim, e ela começou a perceber que eu trocava olhares com a minha esposa, né? Eu trocava olhares, a minha esposa, trocando olhares, a minha esposa piscava pra mim, a gente fazia gestos, dava aquela sorrisinha, tipo como se estivesse paquerando, só que a gente não sabia que ela tava pendente de nós, né? Do que tava acontecendo. Aí ela vai embora, depois da sala de estiramento, de alongamento, ela vai embora e diz, tchau, Gleice, amanhã a gente se vê lá no trabalho. Aí eu falei, você conhece essa garota? E Gleice, sim, trabalha lá comigo. Eu digo, é, ela tava me olhando ali, ela deve ter me conhecido de fotos que você mostrou lá no trabalho. E ela falou, é, pode ser mesmo. Ou então, por causa da tatuagem, né? Que ela também tinha tatuagem. Nova, bonita e tal. Aí foi. Quando chegou no trabalho, ela chegou lá no trabalho espalhando. Ai, sabe quem foi que eu encontrei na academia? Gleice, eu encontrei ela lá na academia. Cara, não é levar mal, não. Mas ela tava com uma cumplicidade com o olhar, com o cara lá, bonitão. Gostei da parte que ela me chamou de bonitão. Me aumentou a autoestima, porque eu tinha esquecido que eu sou bonito pra algumas pessoas, né? Me aumentou a autoestima. Tô brincando, gente. E ela disse, nossa, o cara é todo bonitão, cheio de marra, todo cego lá. Eles tavam trocando sorrisinho. Ela não é casada? Aí a amiga dela falou assim, é, é casada e é doida pelo marido dela. Ela é religiosa também, envolvida em religião. Eu não creio que ela tá botando, tirando onda com outro homem na academia, não. Se tiver, ela falou, não, não leva mal, não, mas eu acho que sim. Não sei se eu percebi errado, não sei se eu percebi, mas ela tava de olhazinho com o bonitão lá. O cara lá todo cheio de marra, todo jovial, né? Aí ela falou, como é que é esse cara? Ela falou, cara, ele tem uma tatuagem. Isso é o marido dela, porra. Isso é o marido dela. Ela falou, marido dela? Nossa, desculpa, que mico. Espanhola. Que mico, cara, madre minha, dizia ela. Madre minha, olhinho, mate, perdoa. É que eu, sabe, pensei que ela tava paquerando, porque, poxa, o marido dela. Ela falou, é, é o marido dela. Deu um tatuado, tudo assim, meio, não é muito alto nem muito baixo. É o marido dela. Ela falou, nossa, desculpa. A igreja foi chegando, ela disse, não sabe nem o que aconteceu. Eu pensei que tu tava colocando corno no teu marido com o teu próprio marido. Começaram a rir. E, afinal, minha esposa me contou. Isso aconteceu ontem. Hoje é domingo, né? Dia do jogo. É, afinal, da Espanha, ainda a Espanha vai ganhar. E, afinal, olha o acontecimento. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a galera tá de olho na vida dos outros, tá? Você, às vezes, troca o olhazinho na academia com o cara. Pensa que ninguém tava percebendo. Isso serve de lição pras pessoas que têm costume de ficar fazendo sacanagem por detrás dos outros, né? Tirando a minha vida passada intoxicada de substância e aquilo ali, mas hoje em dia eu tenho outra visão, né? Então, gente, foi muito engraçado. Quer dizer que eu tava tentando botar corno de mim mesmo. E a minha esposa também. É uma graça. Então, aí ela disse, nossa, me desculpa. Eu até disse, rapaz, será que eu vi bem? Será que tava acontecendo mesmo isso? Leice, casada, olhando pra um cara. Eu gostei da parte que ela disse, né? É aquela coisa, você se olha todo dia no espelho, você se acha feio. Mas alguém te acha bonito, né? A mulher disse, nossa, eu gostei dessa parte. Nossa, o cara é o maior estilo. Ela tava trocando o olhazinho. Olha só, vou repetir de novo. Amiga, sabe quem encontrou ela na academia? Quem? Leice. Ela disse, é, ela tava lá na academia. É, ela faz academia. É, ela tava lá. Mas não sabe o que aconteceu na academia. O que foi? Não leva mal, não. Eu não sei se eu tô interpretando mal. Não sei, mas se eu não me engano, ela tava de cumplicidade com um cara bonitão lá, todo cheio de marra, todo tatuado. Não, Leice não vai fazer um negócio desse. Ah, eu não sei, amiga. Eu não sei. Eu olhei, havia cumplicidade entre os dois. Trocadinha de olhar, né? Aquela coisa. Ela disse, não, não acredito que Leice vai fazer isso. Ela é louca pelo marido dela? Ah, ela é louca pelo marido dela, mas eu vi cumplicidade. Não sei se eu vi demais, ou não tô lembrando, sei lá. Ah, havia uma certa cumplicidade entre os dois. Como é que era esse cara? Esse cara tatuado. É o marido dela, pô. Ela disse, nossa, que mico. Que mico. Era eu mesmo, pô. Muito engraçado. Então, fique de olho, hein? Esse vídeo aqui é só pra espalhecer um pouco hoje o dia. Hoje o jogo da Espanha, né? Meu segundo país. Pra quem não sabe, eu sou nacionalizado espanhol. Nunca vou ser um espanhol, mas exerço os mesmos direitos do espanhol por nacionalidade. E vou torcer pra Espanha. O país que me acolheu, que me aguentou, que tratou dos meus problemas, né? Que me deixou me sentindo humano, que me deixou útil, que me respeita. Pra vocês terem uma ideia, que os espanhóis me respeitam mais que os próprios do meu país. Entendeu? Eu sou solicitado no meu trabalho. Muitas das vezes, as pessoas... Tem um colega lá que às vezes tá conversando comigo. E me dá um certo valor e me sinto vivo, né? Então é isso, gente. Sabe? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cuidado com a vida, hein? Era na volta. Você tá acostumado a estar por aí, acha que ninguém tá te percebendo. Rapaz, eu jurava que essa menina não tava olhando. Eu olhando pra minha esposa. A gente veio que paquerando aí. Sabe? Nós dois. E é isso aí. Bom, gente. Eu vou... Já são... Deixa eu ver o que é essa aqui. São cinco horas da tarde. E já vou me preparando aqui já pra... Como é que se diz? Pra... E ver o jogo daqui a pouco. Vai acontecer nove horas. Ali na praça. Entendeu? Hoje eu tô aqui no quarto do meu filho menor. O quartinho dele. Que ele tá pra piscina. E o outro meu filho tá pro show em Santander. Então tá só eu. E Deus e minha esposa em casa. Então eu digo que eu quero saber. Como minha esposa tá descansando um pouco. Pra daqui a pouco gritar muito pela Espanha lá. Né? Como eu expliquei. A minha esposa. Ela sempre viajou pra fora do Brasil. Primeiro que eu. Então ela ama a Espanha. A Espanha é onde ela teve os dois filhos dela. Que burro que é o meu. E os filhos também. Ela deve muito a Espanha. Porque devido a Espanha. Hoje ela é uma grande profissional. Né? Hoje ela é uma profissional que nunca foi expulsa de nenhum trabalho. Nunca desagradou nenhum trabalho. Isso em todos esses anos. Então a Espanha pra ela representa muito. A minha esposa realmente torce pra Espanha. Sem demagogia. Sem nada. Até mais que eu que tenho nacionalidade. Entendeu? Às vezes eu tô filmando ela. E ela tá torcendo sem saber que eu tô filmando. Ela ama a Espanha. A Espanha é a história dela. Primeiro antes de me conhecer. Sabe? Então, gente. Ala Espanha. Vamos nessa. Vamos ganhar aí. Né? A gente tem que torcer pro país que nos abriu a porta. Que nos transformou. E que nos recebe. Que nos atura. Que nos paga. E que nos dá essa qualidade de vida. É Espanha na cabeça. É isso aí. Olê, olê, olê. É Espanha, brother. É assim e pronto. Então a minha esposa, ela é apaixonada pela Espanha. Logicamente que temos nosso primeiro país, né? Que é o Brasil. Mas a gente tem que valorizar onde a gente tá morando. Onde a gente tá sendo valorizado. É Espanha na cabeça. Hoje a Espanha vai ganhar. Se perder, a gente ganha também. Estamos todos na Europa aqui. Fica um grande abraço pra vocês. Deixa eu ir dar uma merendada ali. O quê? Vou colocar um pouco de chicória. Vocês sabem o que é chicória? É tipo um café, só que não tem cafeína. Tipo cevada, sem ter cafeína. Não tem glúten. Não tem nada de coisa. Então eu vou pegar e vou tomar com castanha do Pará. Que aqui é chamado do Éfes de Brasília. Entendeu? Vou tomar e vou ficar na boa. Um grande abraço pra vocês. Gente. Um grande abraço aí pra todas as pessoas que muitas das vezes não estão nas minhas redes sociais. Porque o marido ou o namorado, né? De repente você afogou suas mágoas com ele. Pô, eu tive um relacionamento com esse cara. Esse cara aí ferrou comigo. Fiquei apaixonado por ele. Aqui não existe a paixão, né? Amor é uma coisa muito mais linda do que sentimento de posse, disputa. Eu tive um lance com esse louco aí, quando eu era jovem. Meu marido não deixa muito eu ver ele não, porque não gosta, né? Não por ciúme nem nada, mas sim pra mim não rever o passado. Fica tranquilo, né? Que às vezes tem vontade de me ver e não tá nas minhas redes sociais. Não está. Então tá aqui eu. Foi por causa de vocês. Foi por causa de vocês. Foi com a ajuda de vocês. Que hoje eu sou o que eu sou. Todo carinho, toda paciência. Todos os corpos que vocês me deram. Por amor, né? Vamos dizer assim. Por querer, por atração. Por tudo que vocês sentiram por mim. Graças a vocês, eu estou hoje aqui. Porque vocês me deram amor, me deram carinho, me deram... É tudo que vocês podiam fazer. Vocês são grandes mulheres, maravilhosas. Qualquer uma de vocês que eu tivesse casado, eu seria feliz, né? Não sei se faria vocês felizes, é diferente. E um grande abraço pra vocês. Vocês escolheram um homem que tinha possibilidade de ir longe. Hoje eu tenho uma nacionalidade. Hoje eu sou chamado de bonito até pelas espanholas, pô. Imagina que bom gosto vocês tiveram, né? Então, vocês são maravilhosas. Sabe o que é que tem que acontecer ao marido de vocês? Sabe o que é que tem que acontecer ao marido de vocês? Ou namorado? Desfrutar das grandes fêmeas e maravilhosas que vocês são. Sabe? E não ligar pro meu passado com vocês, porque eu não era bom partido pra ninguém. Não por ser mal pessoa, mas por ter um vício de substâncias químicas na época. Vocês são maravilhosas, todas lindas. Nunca troquei nenhuma de vocês, uma pela outra, por causa que uma fazia sexo melhor, que a outra... Não, nunca. Sempre foi porque realmente eu não confiava em ninguém e não queria me apegar a ninguém. E sempre tava trocando de pessoas porque era inseguro. Entendeu? Vocês são maravilhosas. Eu lembro do meu passado, de todas as mulheres que eu tive. Os caras que estão com elas hoje são os privilegiados. Maravilhosos. Homens maravilhosos que estão com ela e ela com homens maravilhosos e vocês com uma das mulheres maravilhosas. Se eu fiz alguém sofrer, que marcou alguma coisa, me desculpa. Eu não tinha condições de... Eu fazia sofrer a mim mesmo. Olha só, ninguém dá tiro no pé. E eu dava no meu próprio pé. Por quê? Desorientado por substância química, por situações de família. Eu tava... Eu não era bom pra ninguém, nem pra mim mesmo, né? Mas hoje em dia eu tô aqui, graças a Deus, totalmente recuperado. Desejando tudo de bom pra vocês. Que vocês tenham uma vida maravilhosa. Mãe de vocês. Todo mundo. E esse vídeo aqui é pra dizer pra vocês que vocês são maravilhosas. Eu não me arrependo de nenhuma de vocês. Não me arrependo de nada de ter vindo com vocês. Vocês foram o grãozinho. Se eu não tivesse passado na vida de vocês e tivesse tido o tratamento de honra, ter passado bem com vocês, ter tido carinho, amor, dedicação, perseverança. Cada mulher que brigou com a sua mãe por causa de mim, apostou em mim, né? Que eu prestava, que eu tinha um futuro. Eu quero agradecer a vocês. Vocês são maravilhosas. Maravilhosas. Deusas, né? Fêmeas. Mulheres preciosas. Saibam que vocês estão guardados do meu coração. Né? Vocês me tratavam super bem. Cada mulher que dedicou seu corpo pra mim. Cada mulher que se entregou pra mim. Sabe? Eu achava vocês maravilhosas. Eu nunca troquei uma mulher por outra por causa de sexo. Todas me deram sexo maravilhosamente. Sabe? Eu sou um privilegiado. Sabe? E se hoje eu tô aqui, nunca tive uma doença venérea, nunca tive uma inflamação urinária, se hoje eu entendo de nutrição, se hoje eu entendo de muita coisa, é graças a vocês, pô. É graças a vocês, porque todas vocês eram maravilhosas, limpas, mulheres bonitas, mulheres, sabe? A única coisa que eu não queria ficar com ninguém, porque eu não queria ficar nem comigo mesmo. Eu queria era com sexo, droga, rock and roll. Sabe? Então é isso. Então tá aqui essa live e dedicação a vocês também, né? Fica um grande abraço pra vocês de novo e que tenham uma vida maravilhosa. E se algum dos ei, algum dos namorados de vocês, ou algum dos maridos, disseram, pô, eu convivi com ele, quero ver se tá bem, quero ver se morreu, quero ver se tá mal, quero ver se tá doente, quero ver como foi o final dele, quero ver onde ele tá morando. Por curiosidade, brother. Por curiosidade. Não fica chateado com a sua esposa, se muita dela... Minha esposa, ela deve ver os ex dela, pô. Ela deve curiar. E aí, como será que tá aquele meu ex? Queira ou não queira, passe por um pedaço da vida. Você, hoje, é especial pra ela mais do que eu fui. Eu era o começo. Sabe? Eu era o começo. Esquece isso. Faz como os dominicanos falam aqui. Solta isso, irmão Nitor. A vida passou. Você representa pra ela no presente mais do que eu representei no passado. Sabe? Então esquenta a cabeça. Se ela disser, pô, eu quero ver esse cara aí e tal. Vê, não tem problema. Vê, não tira pedaço. Eu moro do outro lado do oceano. Eu moro na Espanha. Já vai fazer 20 anos. Sabe? E a sua mulher, que era minha ex, colocou um grãozinho de areia dentro do meu coração e da minha vida pra quem eu sou hoje. Entendeu? Hoje eu sou um cara totalmente diferente, mudado do que era antes. Entendeu? Já vou completar 50 anos. Mais orgulhoso. Então se você ver isso aí, de repente, ah, eu vou esconder pro meu marido não ver que eu tô... Não, mostra pra ele também. Mostra aí. Pô, o cara aí, ó. Esse homem eu escolhi no meu passado pra fazer parte da minha vida. E hoje eu escolhi você. Você é melhor que ele. Entendeu? Porque ele é passado, você é presente. Mas eu quero por amizade, por curiosidade, ver como é que ele tá. E pronto, cara. Se liberte desses pensamentos de quinto mundo, de terceiro mundo. É pês, é paz e pronto. Fica um grande abraço aí pra vocês. Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço. Obrigado.